o salve 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 galera nisso games aqui na área e galera tudo bem com vocês firme e força na santa paz então essa base aqui ó assar sim x usou atacar minha base é uma base de vingança eu vou atacar ela vai ver o que tem de bom então vamos lá então mas primeiramente galera não esqueci não esqueci daquele grande live pode aparecer o canal aqui no canal meu amigo minha amiga seja bem vindo no canal e se inscreve no canal para não perder mais conteúdo desse jogo eu conto as forças o apoio e vamos lá então os jogos comecem tudo entres vamos lá vamos lá já vem que a base do camarada aqui é grande é a base é grande vai brinca coisa séria deixa eu ver aqui opa já vem que o parceirão tem uma motinha vamos ver se tem uma gasolina para a gente né galera vamos lá aqui tchurururum tchurururum aqui opa até a gasolina aqui vai reforçar firma deixei um pouquinho para não falar nossa o cara é ruim o cara veio na minha base levou tu deixei um pouquinho meu amigo vá e busque mais para a gente que eu te espero lá vamos ver vamos ver vamos ver a base do camarada parece que é muito boa vou quebrar aqui ó e aqui eu consigo quebrar com a minha machadilha certo tchurururum tchurururum opa quebrou oxe não vai deixar passar não agora pronto agora vamos quebrar aqui ó é se quer quebrar o baú então quebra mas eu não queria quebrar o baú não você tá ligado né aí agora pronto aí eu quero quebrar aqui ó tchurururum tchurururum e agora o que eu vou querer daqui certo pode vir que o zumbi já tá vindo pronto esse aqui é o que eu quero vem pro pai vem pro pai vem pro pai comida tô precisando de comida sombra sobrevivente que estou atrás de comida porque a gente precisa de comida galera guerra zumbi apocalipse zumbi mas não quer dizer que a gente pode deixar de comer né vai vai cesana morte canela do lado que eu mordo outro tchurururum tchurururum agora vamos próximo que eu vou querer esse aqui mesmo one two three four prontinho pá só o katana para reforçar firme hein e agora vamos lá colocar a이다 oi seu ele vai me travar mesmo eu vou comprar não acetena na rotina será que é a base de um samurai e Then gothona com força que tinha e você tá aí você não deixa eu mentir acho que eu abaixo essa morte catana de um cachorro de comida esse sobrevivente tá bem protegido hein só na faca a peixeira e na na alimentação é estar bem que pena parceiro que eu vou levar para minha base que eu tô precisando agora que chove com mais que eu vou quebrar agora eu tenho que acho que é o seguinte eu acho que esse daqui que eu vou quebrar tivesse aqui acho que aqui mesmo se não for me lasquei nesse aqui opa esse aqui mesmo que eu quero um dois e três um dois e três opa aí acabou machadilha eu tenho que trazer machadilha galera posso esquecer trazer machadilha na minha base não se usar não vou matar todo mundo não é isso usando se não ferre em deixar que me mate aqui com o álbum mas não agora né deixar isso aí duas e aí tudo revives e vamos aqui vamos aqui vamos aqui guardar minhas katana vamos lá susana você vai ter que ir comigo hein deixa eu sozinho não posso esquecer levar machadilha galera deixa eu ver se tem machadilha aqui no meu baú da bagunça tem um aqui mas eu não vou confiar em levar só esse daqui não vou levar mais um aqui acho que ele não vai dar para quebrar os baú lá que eu quero quebrar não pronto agora acho que dá esses dois dá eu vou pegar minha motinha bom motor de helicóptero opa vamos aqui terminar pegar meus itens caras só pelo que ela levou minha aqui eu tô pegando na base dela valeu muito a pena e uma que eu não usei c4 você tá ligado né a katana é uma das armas mais forte assim de mão fora da teu facão vamos lá tudo entre-se a suzana camarada é seu suzana o chica da suzana caraca meu sou bom para mim mesmo e xixi não me deixou na mão hoje a suzana tem que pegar rápido o zumbi lá se não o bicho me mata opa aí não né filho que é bafima o zumbi lá o bife opa cadê 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 meu corpo achei calma lá meu amigo quer matar e agora pronto calma calma a qualquer cara e esse meu parceiro vamos ver que eu cortar a minha mão pô morreu zé com ela atira firme hein Choe ver aqui tal tal vamos lá quebrar os outros bão agora deixa eu enchi a vida Certo Opa Aqui mesmo que eu tô atrás, esses baús Pronto Pronto Opa, já veio Vai ter que começar a me arrumar aqui Lá Deixa eu quebrar o outro lado Pou Pou, ponte, cadê as zumbisadas Deixa eu pegar uma roupa Não, fio, eu achei que quebrar o que ali? Agora pronto, você não já quebrou o baú não, hein? Agora eu vi Pode vir, zumbisada Pode vir que o pai tá on Pode vir Tudo enche a vida Opa Oxe, não tô atacando ninguém não, hein? Pronto Pode vir, zumbisada Não pode rasgar minha roupa, senão eu vou ficar macho Aê Que barzinha boa Que barzinha boa Vai dar pra loucar bem nessa barra aqui, galera Gostei Não tem arma, mas tem uns recursos bons aqui Opa, tudo Não tem uns recursos top Pronto Aí acabou a brincadeira aqui Vamos pegar os capacetes primeiro Um, dois, capacete Um Aqui Vamos pegar o capacete Vamos pegar umas peitas Vamos dar umas botas, né? Agora vai faltar Peraí 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 Ah Esse Aqui vai ficar Certo Vamos pegar aqui agora A lipotina Certo Deixa eu já colocar um fono aqui E tal Tal Você vai ficar Você vai ficar Certo E E aqui Pronto Agora vamos lá Aqui Vamos colocar os itens lá na moto Se não vou ficar tudo perdido aqui Vixe a vida Opa Sempre me confundo aqui Pedido de trazer da moto pra cá, né galera Nossa Nossa Eu mosquei agora A moto vai pra perto aqui Era só colocar os itens sem choro, cara Mas tá bom Mas tá bom Por ser uma base de vingança Pra mim tá Excelente Aqui Katana Certo Aqui 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 E aqui Pronto Vamos lá ver Vamos lá terminar de pegar mais roupa Roupa que é boa, né galera Roupa jogando laboratório Eu que tô focando bastante no laboratório Essas roupas já vai fortalecer a firma Vamos lá Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver aqui A gente tem um pouquinho de machadilha Deixa eu ver aqui agora Pronto Ó Agora vai se organizar certinho aqui, certo? Capacete Tal Certo Agora vamos aqui agora Aqui as botinas, né? Aqui as Não, não é as calças agora não Aqui as peitas Aqui as peitas Aqui o Eita 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 Tá gasta Agora as calças Uma Dois Aqui Você vem pra cá Você vem pra cá, certo? Agora as botinas Uma Duas Certo? Hum Agora vamos aqui, ó Vamos gastar esse último aqui, ó Nem vem, miguel Não tá na hora de você vindo, não? Aê, garoto Isso aqui vem pro pai Certo? Hum Deixa eu ver aqui Dá pra mim fazer uma desembolada aqui Pra dar mais item Isso aqui vai ficar Certo Isso aqui vai Fica Isso aqui vai ficar Deixa eu ver que eu posso pegar aqui Deixa eu ver se eu vou levar as botinas Acho que eu vou levar mais as botinas, vai E é isso aí, galera Hum A calça tem bastante lá Se não me engano Aqui Deixa eu ver se eu vou fazer alguma coisa Isso aqui Olha, tem mais katana aqui, cara Acho que eu vou trocar por Nique de cura Ou não Pronto Tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom É, e é isso aí, galera Essa foi a base Espero que tenha todos gostado Fica todos com Deus aí Não se esqueça de dar aquele grande like Pra trazer o seu canal Quem é novo no canal, meu amigo, minha amiga Seja bem-vindo E se inscreve no canal Pra não perder mais conteúdo nesse jogo Conta suas forças E o seu apoio E fui E se inscreve no canal 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 Tchau.